Sejam bem-vindos a mais uma aula no SoftEduc. Falaremos hoje sobre Física 3, eletromagnetismo. Muito bem, utilizando aqui o material do Halliday, vamos estudar aqui alguns conceitos básicos. Muito bem, iniciando por carga elétrica. A carga elétrica surgiu como uma manifestação onde se analisava que certos objetos tinham a capacidade de atrair outros, como por exemplo um pedaço de âmbar que nada mais é do que seiva de certas árvores fossificada, tem a capacidade que quando atritado com algum tecido, por exemplo, de atrair pequenos objetos. Coisas semelhantes acontecem quando você passa o pente no cabelo, coloca o pente próximo, por exemplo, a pedacinhos de papel ou o próprio imã, quando você aproxima ele de limar ele de ferro. Então, o eletromagnetismo surge com a união do conceito da eletricidade com o do magnetismo, já que se observou que ambos estão ligados. Então, a lei de Coulomb Esse é de onde nós partimos o estudo da Física 3, a lei de Coulomb A lei de Coulomb é, por exemplo, o que vai esclarecer como a força que existe entre duas cargas. O módulo da força eletrostática, eletrostática porque as cargas estão estáticas, estão paradas uma em relação à outra, de atração ou repulsão entre duas partículas carregadas, ou melhor, entre duas cargas pontiformes, cujos módulos são Q1 e Q2, estão separadas pela distância R, é dado por força eletrostática igual à constante, vezes o produto do módulo das cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Isso significa que, com duas cargas aqui, vamos supor que ambas sejam positivas, sejam, por exemplo, dois prótons, podemos considerar. Vamos ter aqui uma certa distância R entre elas. A força eletrostática vai surgir a partir da repulsão, já que duas cargas iguais se repelem. Se fossem duas cargas negativas, também iriam se repelir, porque são iguais. Se fossem diferentes, iriam se atrair. Mas, para toda forma, essa força de atração ou repulsão vai seguir essa lei, que depende apenas do módulo dessas forças. Só uma introdução, no que cabe a uma carga positiva, você vê que, normalmente, vamos representá-la com diagramas inventados por Faraday, que vai indicar as linhas do campo de força. As linhas de força é o que vão ser utilizadas durante os processos de raciocínio para você entender se a carga está puxando ou empurrando a outra. A carga positiva é representada como as linhas de força saindo dela, enquanto a carga negativa é representada como se as linhas de força estivessem entrando nela. Se bem que, se tratando, por exemplo, de um fluxo de elétrons na eletricidade, os elétrons, que são os negativos, é que fluem para o lado positivo, que está com falta de elétrons. Mas, devido à história dos estudos sobre a eletricidade, se considera o positivo indo em direção do negativo. Então, se você tiver duas cargas positivas, por exemplo, você vai ter as cargas se repelindo, mas saindo. Igualmente, se você tivesse duas cargas negativas. Você também as teria se repelindo. só que entrando na fonte de carga negativa. Em compensação, se você tivesse duas cargas diferentes, você teria linhas de força semelhantes às que você vê com o diagrama de um ímã, com seus dois polos. onde ela sai da positiva e entra na negativa. Aqui, por exemplo, como tenho duas cargas positivas, você teria que elas estariam se repelindo. Essas duas cargas. E com que força ela estaria se repelindo a essa distância? Exatamente essa. Força é igual a constante K vezes o módulo dessas duas cargas, dividido por essa distância quadrada. Esse K corresponde a 1 sobre 4πε₀, que é a permissividade no vácuo para a transmissão entre duas cargas. Porque essas duas cargas elas podem estar em vários tipos de meio diferente. Elas podem estar imersas em água. Duas cargas elétricas dentro de água. Por exemplo, dois íons. Um de cloro, cloreto e outro de sódio. Se atraindo. Um é positivo e outro é negativo. Um é um cátion e outro é o ânion. No meio líquido, na água. Então, essa permissividade aqui seria diferente. Essa daqui é para o vácuo, onde elas não estão imersas em nada. No vácuo absoluto. No livro aqui, existe a comparação entre essa lei que gere essa força de repulsão ou atração de duas cargas a uma distância R, semelhante à força gravitacional entre dois objetos. Veja que, no lugar das cargas, eu teria as massas de dois objetos. Também teria a distância. E no lugar de constante de permissividade, eu teria aqui minha constante gravitacional. Então, as leis são semelhantes, não por acaso, mas por se tratarem de forças fundamentais e que obedecem a princípios de direta proporção ou inversa proporção. Você vê que a força gravitacional é igual à constante, é proporcional à constante gravitacional, proporcional ao produto das massas e inversamento proporcional ao quadrado da distância. Identicamente acontece com a força elétrica, eletromagnética. Força elétrica é igual à constante de permissividade e ainda proporcional ao produto das cargas e inversamento proporcional ao quadrado da distância. Muito bem. Vamos tomar aqui um exemplo para poder esclarecer como funciona como funciona aqui a nossa lei. Vamos ver aqui. Caso as duas cargas sejam diferentes, sejam iguais, essa força será de repulsão. Caso sejam iguais, essas forças serão de atração. Devido a Newton, você tem um dos seus princípios que essa força que vai atuar em ambas devido à eletricidade é uma força que vai ser de sinal inverso, ou seja, o vetor direcional dela, se você aplicar, por exemplo, um eixo aqui, será do mesmo módulo, de mesma intensidade, só que em direções contrárias. Só para lembrar, primeira lei de Newton, princípio da inécia. Um corpo parado tende a permanecer parado, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Segunda, força é igual a massa vezes aceleração. Talvez eu esteja trocando a ordem entre essa primeira e a segunda. Terceira, duas forças, o princípio da ação e reação, onde uma força irá provocar a mesma outra força na mesma direção, só que em sentido oposto a ela. Isso ocorre se eu coloco, por exemplo, sobre uma mesa, um objeto. O peso que esse objeto exerce sobre a mesa, em newtons, de força, vai fazer com que a mesa resulte também a mesma força, de mesmo módulo, só que para cima, para poder sustentar esse peso. E também, esse mesmo peso acrescentado desse objeto com o da mesa, vai ser exercido sobre o piso, onde a mesa estiver. E esse piso também, para sustentar esse peso, vai responder com outra força, mesmo módulo, mesma direção, só que em sentido oposto. nota-se aqui uma interação já entre essas forças, devido apenas à presença entre esses dois, entre esses dois, essas duas cargas. se você tiver, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma carga correspondente a 12 coulombs, coulube é a medida no sistema internacional de unidades para carga, e uma segunda carga, e uma segunda carga de 13 coulombs, a uma distância de 5 metros, qual seria a nossa força, nossa força de atração, se admitíssemos que uma é de 12 coulombs, positiva, e a segunda de 13 coulombs, negativa. Teremos aqui, então, Q1, uma carga positiva, Q2, uma carga negativa, a distância de 5 metros entre elas. Força, é igual a constante de permissividade, proporcional ao produto das cargas, inversamente, proporcional ao quadrado da distância. O K, essa constante de permissividade, que é 4π ε0, ele é dado como sendo 8,99 vezes 10 elevado a 9 newtons, metro quadrado, por coulombs quadrado. Certo? Então, basta apenas fazer as substituições. A força de atração vai ser de 8,99 vezes 10 a 9 newtons, metro quadrado, por coulombs quadrado, 12 coulombs, vezes 12 vezes 13 coulombs. Note que eu só estou utilizando os módulos, eu não estou trabalhando aqui com os sinais, porque os sinais só vai dar a ideia da direcionalidade do vetor de atração, para indicar se é atração ou repulsão, e quadrado da distância. eu tenho que a minha distância é 5. Então, eu terei 5 ao quadrado metro quadrado. Note que já aqui eu consigo fazer algumas simplificações, no que cabe a dimensão do nosso cálculo. Aqui eu estou multiplicando por metro quadrado, aqui eu estou dividindo por metro quadrado, eu posso anular um pelo outro. Aqui eu estou multiplicando 2 coulombs, e aqui eu vou dividir por coulombs quadrado. Eu posso fazer essa simplificação também. Note que a força vai apenas ficar como sendo de newton. Vamos ter então 8,99 vezes 12 vezes 13 vezes 10 a 9 newton. Fazendo esse produto, vamos encontrar a nossa força correspondente. 8,99 vezes 12 vezes 13 é igual a 1.402,44 vezes 10 a 9 newtons. veja aqui que eu coloquei duas cargas extremamente altas. Eu coloquei em coulombs. Normalmente, as cargas ficam em micro coulombs, fantocoulombs, depende muito da dimensão em que estamos trabalhando. para arredondar. teremos 1,4 vezes 10 elevado a já que aqui eu tenho 9, para que essa vírgula venha para cá, vou acrescentar 3. 13 1,4 vezes 10 elevado a 13 newtons. Essa vai ser a força de atração com que essas duas cargas irão se atrair. Continue assistindo nossos vídeos e aprenda mais.